Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô de boa, sabe por quê galera? Porque é o seguinte, porque tá sol, tava chovendo muito aqui na minha cidade, chovendo muito, muito mesmo, então mano, agora fez um sol, o negócio classificou, top, 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 fez um sol, agora as coisas mudaram, aleluia né galera? O ventava mais mano, chovendo, chovendo muito em Londrina, muito mesmo, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre carro, é um negócio aí que a galera tá mandando eu comprar um carro Mike, porque ao invés de você alugar um carro, você não compra um carro, o dinheiro que você tá gastando Mike, você poderia ter comprado já o seu carro, calma, que eu vou explicar, beleza? Só lembrando, você que não foi inscrito no canal, se inscreve, se inscreve aí agora, porque eu tô trazendo vídeo novo aqui todo dia, todo dia tem vídeo novo, então se inscreve aí, porque pra você ficar ligadão nos vídeos, se inscreve aí. Bom, é isso galera, vamos falar agora sobre porquê eu ainda não comprei um carro e eu fico alugando os carros galera, meu Deus, um buraco, era Marte ali, era um buraco de Marte? Primeiro de tudo, porque eu tenho XJ, XJ é vida. E galera, é o seguinte, esse negócio de alugar carro, é porque tipo, eu tô mano, testando esses carros aí, pra gente ver o jeito que é, sabe? Por exemplo, vamos pra um exemplo aí, eu tinha muita vontade de ter um Corolla, eu achava o Corolla um carro top, acho até hoje, um carro top, só que depois que eu aluguei ele e andei uns dias, eu já desencantei, por quê? Porque já não fez assim o meu jeitinho, sabe? Mas Mike, então qual que é o seu jeitinho? Você precisa de uma Lamborghini pra ter o seu jeitinho? Esse é o meu jeitinho, um R8, uma Lamborghini, uma Ferrari, não, não é isso. Só que eu penso da seguinte forma, tipo assim, o conforto primeiro de tudo, o Corolla é muito confortável, mas eu também vejo o conforto galera, por dentro do espaço, por quê? Porque eu faço meus vídeos pra vocês. Então, tipo assim, um carro que não tem espaço pra guardar as coisas dentro, certinho, eu digo certinho, não jogado no porta-mala, entendeu? Pra mim já fica mais complicado, já vai perdendo aquele encanto, sabe? Pelo carro. Por exemplo, no Corolla, pra mim guardar minha câmera, eu tenho que desmontar a câmera inteira, eu tenho que tirar o microfone da câmera, eu tenho que tirar o tripézinho que eu seguro ela, e eu tenho que deixar a câmera separada em outro lugar. Por exemplo, na Mercedes, já não tinha esse problema. Na Mercedes era só apertar o botãozinho do tripé da câmera, tirava, e já guardava ali, mano. Então na hora que eu ia pegar a câmera pra filmar, é rápido demais, você só pega e já sai filmando. Agora, por exemplo, no Corolla, já ficou apertado, por quê? Aí você tá lá filmando o seu vídeo. Aí você vai filmar, você vai ter que pegar a câmera e aí vai tá tudo desmontada, entendeu? E nessa, eu tô experimentando vários carros. Um carro que eu curti bastante, galera, foi esse Audi. Não esse de hoje. Esse de hoje também, mas aquele outro, aquele que a gente foi pra praia, lembra? Mano, muito top o espaço dentro, deu pra guardar as coisas também. Só que ele é um pouco caro. Aquele carro, se eu não me engano, ele custa 180 mil. Isso. Se eu não me engano, não é certeza, tá? Então, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Mas o valor dele é estimado mais ou menos nisso. Então já não dá, né? Porque 180 mil é muita grana pra pagar num carro, né? Vocês não acham? Eu acho. Eu acho muita grana, galera. Então, a gente tá experimentando. Eu queria experimentar uns carros mais esportivos assim, só que infelizmente não tem na locadora carro muito esportivo, tipo Audi TT. Nossa, se a pessoa tivesse uma Ferrari, eu alugava o carro um mês. Ah, devia ser baratinho também, né, alugado a Ferrari, né? Imagina. Ai, ai, ai. E eu vou ser sincero com vocês. O carro que eu mais gostei agora foi a Mercedes, galera. Vou ser sincero. Foi a Mercedes. A Mercedes foi o carro que eu mais gostei até agora. Por quê? É bonita. É bonita. Se o cara falar que não é bonita, o cara tá mentindo. É bonita por dentro. Ela é foda. É muito foda por dentro. Ela é tipo assim, os detalhes muito bem feitos e tal. O negócio é top, mano. A Mercedes. E o motor dela é 1.6. Eu achei bem econômico. Eu achei mais econômico do que o Audi 1.4. Ambos o motor são turbo. O motor deles todos são turbo. É aquele motor TFS1. Um negócio assim, sabe? Um Paranauê, mas ou menos desse jeito. Então, mano, a Mercedes, eu vou te falar, sabe, hein? A Mercedes tá me chamando atenção. Eu tenho vontade de comprar. A gente vai lá, financia, paga o resto da vida. Dane-se. É, pelo menos a gente vai ter realizado uma grande conquista, assim, na vida, né, mano? Não importa se eu vou terminar de pagar só depois de velho. Igual a XJ. A XJ eu comprei. Ela é 50 parcelas. 50 parcelas dá 5 anos. 5 anos, isso. Dá 5 anos. E não paguei nem 2 ainda, tio. Tem 2 anos pela frente de XJ ainda. E a XJ tá como? Noizando, tá berrando, filho. Mais que as trombetas da crash. Meu Deus, XJ é zica, né, mano? Essa XJ, vou te falar bem a verdade. É um negócio assim, que já tem tipo um valor sentimental, praticamente, sabe? E o grande do carro, eu já falei pra vocês isso também. E eu não tenho onde guardar. Não tenho onde guardar. Se eu comprar um carro, ele vai ter que ficar na rua. Isso, mano. Principalmente se for um carro sedã. Por quê? Nossa, Mike, mas na rua, Mike... Chama no grau. Na rua por quê? Porque minha casa é pequenininha. Tipo, sabe? Minha casa é pequenininha. Quando eu tinha o Gol, ficava assim, um Gol, a XJ aqui, a Tudê aqui prensada, mano. E o carro da minha mãe prensado no lado também. Qualquer coisa tava batendo no carro, tava riscando, riscava a moto. Tava complicado, sabe, galera? Tava um negócio assim, meio tenso. Então, mano, por enquanto, eu tô alugando, tô testando. Pra alugar, galera, não é tão caro, igual vocês pensam, tipo assim, uma fortuna, sabe? Teve gente nos comentários aí falando, Mike, você já gastou uns 10 mil alugando o carro. Não, galera, nem a pau que eu gastei isso, sabe? Por exemplo, assim, vamos abrir o jogo aqui pra vocês. Quantos caras é o aluguel do Audi? 190 reais o aluguel do Audi. Então, tipo assim, pra ir lá e alugar dois dias, e fazer um monte de vídeo pra vocês se divertirem e ainda experimentar o carro, vale a pena, vale a pena, porque meu trabalho também é ser youtuber, né? Fazer vídeo, entendeu? Então, é legal isso aí de testar, da gente conhecer. Eu tô vendo bastante diferença nesses carros, assim, ó. Por exemplo, assim, esse Audi A3 Sedan, a gente já vê umas diferenças comparadas ao outro. O que eu queria trazer mesmo, se vocês quiserem, vocês até comentam aqui abaixo, o que eu vou fazer, que é fazer um comparativo entre dois. Só que daí a gente vai precisar de dois carros, né? Aí o bolso dói, mano. E eu também não sei se na locadora eles deixam alocar dois carros. Tem que ver, tem que ver. Mas dá pra gente fazer a qualquer hora, um teste, né? Porque é meio complicado a gente comparar com o carro dos meus amigos, né? Por exemplo, comparar com a BMW do Portuga. BMW do Portuga é 2.0 Tour, beleza. Se a gente tiver um carro 2.0 Turbo, dá pra nós fazer isso. Mas, o carro dele já, por exemplo, assim, já tem umas modificações. Tem um escapamento esportivo, tem um negócio ou outro ali que tá reconfigurado. Então, tipo assim, um carro igual, um carro normal, original, vai tomar um coco. Vai tomar um coco, vai tomar um coco. A não ser que for uma Porsche Panameira. E disputar com a Porsche Panameira também, é sem chance com esses carrinhos aí, 1.4. Um carro desse aí, 1.4, ele tem 105, ó, esse Audi, esse Audi atual. O último dos vídeos aí, tem 156 cavalos, eu acho. É. A Porsche Panameira, pra você ter ideia, ela tem quase 700 cavalos. Então, já não dá pra brincar. A BMW do Portuga, se eu não me engano, tem 300 e pouquinho. Já toma um coco. Porque vocês estão vendo a diferença, hein? Em cavalos, é igual comparar a XJ com a Z1000, tá ligando? Quantos cavalos tem a Z1000? A Z1000 tem mais de 110 cavalos. Tem mais de 110. Com certeza tem mais de 110. Ah, acho que a Ford tem 102. É, a Ford tem 102 cavalos, mano. Então, tipo assim, já vai vendo a diferença, sabe? A Z1000 deve estar mais de 120 cavalos, será? Ah, é cavalo, hein, tio? É Z1000, né, mano? Mas é Z1000, sei lá, é muito robusto, assim, muito pesado, né, mano? Acho que se fosse pra mim escolher, eu escolheria as 800. Das motos. É uma moto que eu tenho vontade de ter. Eu andei, já apaixonei o negócio. O negócio é top, é top, 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 top. Ai, ai, e bom, galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o dedo no like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui! E até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui!